Abemos livro! Sim, o livro do canal finalmente ficou pronto. Eu finalizei ontem à noite, fiz os pequenos ajustes e agora o livro está pronto. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal nos últimos dias, a todos vocês que compartilharam os vídeos desde lá do comecinho do canal, em 2018, em novembro de 2018, porque foi só com a nossa comunidade de reflexão que eu consegui finalizar o livro, ter as ideias também para o livro. Gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram, que compartilharam, que deixaram opiniões, sugestões de perguntas. Elas estão respondidas lá no livro, sugestões de título e você ainda pode continuar participando, porque lá na aba da comunidade do canal você vai encontrar um link. Você clica nesse link e vai escolher qual é o título mais apropriado para o nosso livro sobre Bolsonaro. Quando vai sair, quando vai ser revelado o título? Na nossa live de lançamento, possivelmente na próxima sexta. Mas fiquem ligados aqui no canal, se inscrevam, se ativem as notificações, me sigam lá no Twitter, que eu vou trazer todas essas novidades. E vamos continuar o nosso movimento favorável em favor do impeachment de Bolsonaro. Então compartilhe esse vídeo, tragam mais agentes de mudança para o canal, porque esse é o momento essencial. A nossa mobilização na internet já está surtindo efeitos, a nossa mobilização juntamente com outros canais, inclusive com o MBL também, porque o MBL está nesse movimento. Então é algo bem plural, da esquerda à direita. Então vamos continuar nesse movimento, porque se Bolsonaro conseguiu ser eleito pela força da internet, vai ser a força da internet que irá derrubar Bolsonaro. E nós precisamos fazer isso, porque a forma como Bolsonaro está conduzindo as estratégias de combate ao Covid-19 são estratégias, são formas nefastas que colocam a nossa vida em risco. E eu vi agora uma pesquisa da revista Veja perguntando para as pessoas quem é o principal responsável pelas mortes de Covid-19 no Brasil. E o resultado, ele é surpreendente. Ontem, infelizmente, nós passamos de mais de 20 mil mortos. Mais uma vez, mais de mil mortos diários. O Jornal Nacional fez uma reportagem bastante emocionante no final, tudo preto, tudo escuro, mostrando que ele estava de luto. Porque é um número, de fato, avassalador. Mais de 20 mil famílias tiveram as suas vidas destruídas, porque um ente querido, um amigo, um pai, uma mãe, uma avó, uma avó, uma tia, um tio, um filho, uma filha, morreram por contra a Covid-19. E não basta, e eu fico muito assustado porque os bolsonaristas continuam falando de mortes por milhão, mortes por milhão. Essas pessoas falam isso porque elas perderam completamente o senso de empatia, eles perderam completamente, eles estão completamente despersonalizados. Ah, é um idoso, já poderia ter morrido, porque não é um avô. Não é uma avó, não é um pai, não é uma mãe dessas pessoas. Então, eles acham que é somente números. E isso me deixa muito chocado. Mas sabe por que eles agem dessa forma? Porque eles se sentem, de fato, como se eles fossem soldados em uma guerra. Bolsonaro é o capitão. E em uma guerra, você não hesita em tirar a vida do outro. Mesmo que aquela pessoa tenha a mesma idade que você, tenha um filho da sua idade, você não se importa quem é aquela pessoa. Você só quer matá-la para poder atingir o objetivo, que é vencer aquela nação inimiga. É um total sentimento de despersonalização. Você já não consegue mais ter empatia. E assim é, e assim são os bolsonaristas. O apoiador de Bolsonaro é desse jeito. Ele não tem mais empatia, ele não se importa mais com absolutamente nada. Podem morrer pessoas, contanto que Bolsonaro cumpra o seu objetivo de ser reeleito. Essas pessoas, elas vão passar por cima de tudo e de todos para conseguir fazer com que Bolsonaro... O sentido da vida delas, e isso está muito explicado no livro. Agora não temos tempo para explicar isso no vídeo. Mas o livro está todo explicado. O motivo da vida delas é Bolsonaro. Por isso que elas precisam que ele atinja os seus objetivos. Não se importando por quantas pessoas tenham que morrer por Covid-19. Só que essa pesquisa da Veja, que foi divulgada ontem à noite, um antagonista trouxe aqui, mostra que apenas 4% da população responsabiliza a China pelas mortes de Covid-19. E 35% dos brasileiros dizem que Bolsonaro é o maior responsável pelas 20 mil mortes de Covid-19 no nosso país. Portanto, Bolsonaro, você é o culpado pelas mortes do nosso país. Pelas mortes de Covid-19. E a sua forma de governar, ela promove a morte, provoca a morte das pessoas. E é por isso que o canal é favorável ao impeachment de Bolsonaro. Ou é Bolsonaro presidente, ou são as nossas vidas. E eu prefiro optar pelas nossas vidas. Então Bolsonaro precisa sair. E se você apoia as políticas de Bolsonaro, você é cúmplice desse número assombroso de mortes. Você e os militares, os cúmplices fardados, porque o general Pazuello lotou, inclusive, lotou, inclusive cargos estratégicos que precisavam ter conhecimento técnico no Ministério da Saúde, ele lotou de militares sem qualquer preparo ou formação médica. É um genocídio que nós estamos tendo no Brasil. Por conta de Bolsonaro, por conta dos apoiadores dele que não levam a sério essa doença, são cúmplices e também pelos cúmplices fardados, que nesse momento não não bastem Bolsonaro e continuam embarcando na sua jornada por morte e devastação. São todos genocidas, porque a população está morrendo e eles não fazem nada. Querem apenas continuar a sua política eleitoral da forma errada. Porque dá pra fazer política eleitoral nesse momento de crise, unindo a população, salvando vidas, mas Bolsonaro quer fazer totalmente o oposto. E é por isso que o canal pede a saída de Bolsonaro. Junte-se a mim nesse movimento, traga mais pessoas, traga mais agentes de mudança, hashtag Fora Bolsonaro, e fiquem ligados porque mais novidades sobre o livro chegarão aqui no canal e lá no Twitter, arroba Profileo Oficial.